Estamos preparando aí uma linda festividade do Dia das Crianças, comemoração. O município de Alto Garças está abraçando esse momento maravilhoso, né? Estavam todos nas expectativas, né? E aí agora a gente preparando a nós da secretaria, com parceria de todas as outras secretarias, né? Vai realizar no dia 19 do mês de outubro, agora, sábado agora, né? Lá no ginásio Pituchão, às 15 horas. A linda festividade de costumeira do município para as nossas crianças, né? A programação vai ser muito especial para todas e espero que todas sintam-se convidadas e participem com a gente. Bom, e o que será disponibilizado aí nesse evento? Pois bem, será nesse dia, para todo o público infantil, recriação, né? Vai vir aí as princesas, como de costume, mas assim, com nova roupagem, no sentido de novas pessoas. E os parceiros estão super alegres, né? Vai ter sorteios de brindes, né? Além da distribuição de pipoca, cachorro quente, refrigerante, né? E aí as crianças do nosso município estão todas convidadas para esse momento que são para elas. Bom, Nádia, sabemos que será realizado sábado, né? E qual será o horário? Então, sábado, dia 19, no ginásio Pituchão, às 15 horas da tarde.